Valeu mesmo pelo apoio, mano, é nóis Tá, vamo ver mais uns dois linkzão aqui, né O Guedes é um manteiga de Chicago, né Veremos o resultado disso daí, né Ai, ai, a gente já viu essa história antes, mano A gente já sabe como é que vai terminar isso Todo mundo já sabe, pô É, com a gente tomando no cu Como sempre, é isso aí Pra variar, mais uma vez Tá, Daniel Claudio Campos O esquivador de chuva Just singin', singin' in the rain Dancin' in the rain I'm happy again Tá, Daniel Ah Damn you Tá bem, mano. Tá, deixa eu ver. Oh, meu Deus, isso é incrível. Tá. Vamos parar por aqui antes que fique mais estranho do que já tá. Não precisa de mais não. Beleza. Bom dia. Como vão? Tá tudo bem. O que? Você não tem que ir pra aula, não? Quer que eu bata uma zinha pra você? Precisa não. Até mais. Opa! Opa! Como assim, mano? Educação, né, galera? Educação, né? Educação, mano. O povo aqui é educado, vocês viram, né? Ofereceu, recusou ali educadamente, né? Acontece, mano, né? Tão comum quanto desejar um bom dia, né? Obviamente. Não esquece de pegar a autocultura do dia. Tu já esqueceu ontem apesar da gente avisar. E verdade, mano. E verdade, mano. Cadê? Tchau.